O Céu escureceu, o pesadolo começou Mais uma noite sem dormir, o temporal formou Noite, devastação pra todo olhar já não vejo A solução pra este lugar, onde está? As coisas que cê conquistou, lutou a vida inteira e a enchente mentou Só deixou, a revolta no coração, de ter sonhado com o futuro e o guia do ilusão Mundo é cão, Vila São Paulo invasão, lugares condenados pela justiça Cadê o mudão? Não saiu não, na rua não tá fácil não A S o prometeu, cadê nossa indenização? Depressão, ao lembrar da demolição que ocorreu no ano de 2009, irmão E não é fácil, você constrói um castelo, sonhar com jardim de flores e acordar no inferno Eu confesso, é difícil de desviar, das petições que o mundo oferece, eu vou tentar Vou tentar, caminhar sem olhar pra trás, o passado é covarei e com o tempo se desfaz Sou capaz, de fazer uma justiça mais, em forma de depoimento eu pego a paz E nunca foi demais com assentos que eu escutei Guerreiro foi meu pai, infância triste eu passei, até rendeu Com a praia enchente eu renasci, do sofrimento de quem perdoou parentes dos escombros Eu não conformo, veja no mundo inteiro, milhares de fotos soterrados Por Rio de Janeiro, é só desprezo, basta vinte minutos De temporal já alagou, maracata de luta, eu não me luto, não dá nem pra sonhar Basta olhar nas paredes, as marcas da água só traz revolta Mas quem conforma, o cheiro incomoda, a felicidade é ilusão Peço que a chuva pare e caia a malução Baladiador da dor, temporal voltou, todo ano tem enchente, então é que você voltou Sofredor, sabe que o canelo é pato, a enchente devastou E causou, um labirinto de enxurrada, pouco que eu tivesse de seis Com uma fuma na São Paulo, na doa culpa em Deus, se quem rouba tá de jato Confortado, engravatado, de carro ferado, enquanto o povo sonha com justiça Aumento de salário, ministro, senador, prefeito e presidente Favela, luta por justiça, igualdade transparente, pô, que investimento imurda Na consolante a chuva cai, mas não cai no vale do cheque de onha Se acostumar se o tempo passa, mas a lembrança é pra sempre Vendo se esporte em Itaú, tanto homem entende que sofre a gente, pobre e carente Deus do céu, aqui é cruel, então olha pra gente E fim de ano tá chegando com ele, vem a enchente Sem tete, sem amigo no freio, vai dormir no fichinho O que que é esse, ó, áudio, touro e mago, enquanto o chão não sobra nada O que que é aquilo, revolta, sofrimento e lágrima é temporal Se o céu escurecer, o maracabaço é mal Tá normal pra mim mudar, ser cidadão no mundo tão só no dia de voltar Deixa pra lá, vinte anos já chegou, então é festa na pampulha Comemorar o que? Por que isso aqui cai a chuva? Vem a pontua, barra, que muita vida é dura Descanse mais, viva na paz, Senhor Pindoba A chuva cai, com mais nada, porque o Senhor não volta Futuro incerto, eu falo sério, pra eu ver o que vai na cara Do ladrão que usa terno, com água, medo na mão Pois o Brasil vira inferno, tem quem escolhe nascer pobre no quarto Enquanto o filho da madame tá gastando no chão Manda blindar, flipar, até ouvir do eco-spot, pois se chover Transborda, nós te guarda com as glock Assiste MGTV, vai entrar em choque Castelo de areia no sol, porém os nove De tsunami, é do rio, aí playboy se comove Só disposto, acontece, família chora, hora reza Pra que chove no nordeste, que que acontece? Aqui é o rap até o final Só peço, meu Deus pai, que o dia para o temporal Não, 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 não Não, 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 não Céu escureceu, o pesadelo começou Mais uma noite sem dormir O temporal formou noite Devastação pra todo olhar já não vejo A solução pra este lugar onde está As coisas que você conquistou Lutou a vida inteira e a enchente levou Só deixou a revolta no coração De ter sonhado com o futuro e o guia de ilusão Mudei o grão, vila São Paulo e invasão Lugares condenados pela justiça Tem mudão, não saiu não A rua não tá fácil não Aécio prometeu cadê nossa indemnização Depressão, ao lembrar da demolição Que ocorreu no ano de 2009, irmão E não é fácil, você constrói um castelo Sonhar com jardim de flores e acordar no inferno Eu confesso, é difícil de desviar Das petições que o mundo oferece, eu vou tentar Vou tentar, caminhar sem olhar pra trás O passado é covarei e com o tempo se desfaz Sou capaz de fazer uma justiça mais Em forma de depoimento eu pego a paz E nunca foi demais com os outros que eu escutei Guerreiro foi meu pai, infância triste eu passei Até rendeu, contra a enchente eu renasci Do sofrimento de quem perdoou parentes dos escombros Eu não conformo, veja no mundo inteiro Milhares de portos soterrados por Rio de Janeiro É só desprezo, basta vinte minutos De temporal já alagou maracata de luta Eu não me luto, não dá nem pra sonhar Basta olhar nas paredes as marcas d'água Só traz revolta, mas quem conforma o cheiro incomoda Felicidade é ilusão Peço que a chuva pare e caia a malusão Baladiador da dor Temporal voltou, todo ano tem enchente Então é que você voltou, sofredor Só teu carne é louca, tua enchente devastou E causou um labirinto de enxorrada Pouco que eu tivesse de seis com uma fumaça Vila São Paulo, vai pela culpa em Deus Se quem rouba tá de jato Confortado e gravatado de carro ferrado Enquanto o povo sonha com justiça Aumento de salário Ministro, Senador, Prefeito e Presidente Favela, luta por justiça Igualdade transparente Porque investimento e muro Tá consolando, a chuva cai Mas não cai no vale do cheque tionha Se acostumar se o tempo passa Mas a lembrança é pra sempre Vila dos esportes de Itaú Todo homem entende que é só pra gente Pobre e carente Deus do céu, aqui é cruel Então olha pra gente E fim de ano tá chegando Com ele vem a enchente Sem tete, sem abrigo no freio Vai dormir no fechinho O que que é isso? Láudio, Douro e Mago Enquanto o shopping sobra nada O que que é aquilo? Revolta, sofrimento e lágrima temporal Se o céu escurecer O maracabaço é mal Tá normal pra mim mudar Ser cidadão no mundo tão Só no dia de voltar Deixa pra lá Fim de ano tá chegando Então é fecha na pambulha Comemorar o que? Porque se aqui cai a chuva Vem a dor que eu barra Que muita vida é dura Descanso em paz Viva na paz Senhor Pindoba A chuva cai Com mais lagos Porque o Senhor não planta Futuro incerto Eu falo sério Provo que vai na cara Do ladrão que usa terra Com água Tá lembrando a pão Pois o Brasil vira inferno Tem quem escolhe Nascer pop no bar Enquanto o filme da madame Tá gastando no chão Manda blindar simpá Até ouvir Doa coisa pode Pois se chover Transborda Nós de quadra com as glock Assiste MGTV Pra entrar em choque Cascando de areia No sobrinho os nove Diz-se o nome é do rio Aí playboy se comove Só desprezo acontece Família chora Hora reza Pra que chove No nordeste Que que acontece Aqui é o rap até o final Só peço meu Deus pai Que o dia pare o temporal Céu escureceu Pesadolo começou Mais uma noite sem dormir O temporal formou noite Devastação pra todo olhar Já não vejo A solução pra este lugar Onde está As coisas que cê conquistou Lutou a vida inteira E a enchente levou Só deixou A revolta no coração De ter sonhado com o futuro O guia do ilusão Mudei o cão Vila São Paulo invasão Lugares condenados Tela justiça Tem mudão Não saiu não Na rua não tá fácil não Aécio prometeu Cadê nossa eternização Depressão Ao lembrar da demolição Que ocorreu no ano de 2009 Irmão E não é fácil Você constrói um castelo Sonhar com um jardim de flores E acordar no inferno Eu confesso É difícil de desviar Das petições que o mundo oferece Eu vou tentar Vou tentar Caminhar sem olhar pra trás O passado é covarei E com o tempo se desfaz Sou capaz De fazer uma justiça mais Em forma de depoimento Eu pego a paz E nunca foi demais Com as ruas que eu escutei Guerreiro foi meu pai Infância triste eu passei Até rendeu É pra enchente eu renasci Do sofrimento de quem perdoou Parei de luzes e escombros Eu não conformo Veja no mundo inteiro Milhares de portos soterrados Por Rio de Janeiro É só desprezo Basta vinte minutos De temporal já alagou Maracata de luta Eu não me luto Não dá nem pra sonhar Basta olhar nas paredes As marcas d'água Só traz revolta Mas quem conforma O cheiro incomoda Felicidade É ilusão Peço que a chuva pare E caia a manuseu Baladiador da dor Temporal voltou Todo ano Tô enxete Então vem que você voltou Sofredor Só teu canelo Tá tua enxete Devastou E causou Um labirinto de enxurrada Pouco que eu tirasse de seis Com uma fumaça Que na São Paulo Não to a culpa em Deus Se quem rouba Tá de jato Confortado Engravatado De carro ferado Enquanto o povo Sonha com justiça Aumento de salário Ministro, Senador Prefeito e Presidente Na cavela A luta com justiça Igualdade Transparente Pouco Investimento Imunita Consolante A chuva Cai Mas não cai Valeu Vale do jeito que te olha Se acostumar Se o tempo passa Mas a lembrança É passeio Que grandeza esporte No Itaú Todo homem entende Que só pra gente Pobre e carente Deus do céu Aqui é cruel Então olha pra gente Enfim de ano Tá chegando Ele vem a enchente Sem pete Sem amigo No freio Vai dormir no fichinho Que que é isso? Ódio, Douro e Mago Quando chove Não sobra nada Que que é aquilo? Revolta Sofrimento Milagre É temporal Se o céu escurecer O maracapa Se é mal Tá normal pra me multar Ser cidadão No mundo tão Só no dia de voltar Deixa pra lá Vinte anos Tá chegando Então é festa Na pampulha Comemorar o que? Porque se aqui Cai a chuva Vem a protra Barraca E muita vida é dura Descanso em paz E vai na paz Senhor Pindoba A chuva cai Com mais nada Porque o Senhor Não importa Futuro incerto O que? Vai na cara Do narco Que usa terra Com água Levanta a mão Pois o Brasil Vira inferno Tem quem escolhe Nascer top no bar Enquanto o filho Da madame Tá gastando no chão Manda blindar simpá Até ouvir Doa com os boys Pois se chover Transborda Nós te guarda com as glock Assiste MGTV Pra entrar em choque Gastrando de areia No seu poder E os nove Diz-se o nome É do rio Aí playboy se comove Só disposto Acontece Família chora Hora reza Park shop No nordeste Que que acontece Aqui é o rap até o final Só peço Meu Deus pai Que um dia